Episódio não recomendado para pessoas chatas pra caralho. Começa agora. Rage Cotidiano Podcast. Apresentado por... Jonas. Pois bem, pois bem, Rage Cotidiano, o podcast está no ar mais uma vez, mais um novo episódio. Estamos aí, bem, o negócio é o seguinte, novamente aqui diretamente da faculdade. E eu tenho uma certa dificuldade em interação, em interações sociais. E eu tô pensando seriamente em começar a tomar uns dois golinhos de álcool, de bebida alcoólica, antes de vir pra aula. Porque eu tenho muita dificuldade realmente em conversar, em ter interações sociais, aquela coisa toda. Então eu tô pensando em comprar aquelas garrafinhas que a gente vê em filme. E aqui aparece um cara todo pomposo ali, com um terninho. Pega e tira aquela garrafinha prata de dentro do bolso. Abre a garrafinha e começa a beber. Ou então o cara pega e tira aquela garrafinha, abre, pega um copo, coloca um pouco de gelo. E coloca ali o álcool que ele tem na garrafinha. E bebe e fica mais descontraído. Inclusive eu tava pesquisando pra ver qual a quantidade que o cara pode ingerir. E quanto tempo demora pra essa quantidade sair do corpo. Se o cara ingerir uma quantidade relativamente pequena, ela sai rapidamente do corpo. Então o cara chega na aula, toma uns dois golinhos e vai pra aula mais faceiro. Ai, professor, porra, acho muito legal essa disciplina do senhor, caralho, muito bacana. Mercado de capitais, títulos, mercado de crédito, porra, bacana, hein. Bolsa de valores. Bovespa, Bovespa. Dow Jones, Dow Jones, olha o que é nome legal. Dow Jones. Mas não queria ficar nesse nível assim de loucura. Queria ficar num nível só mais alegre. Se a gente raciocinar bem, a gente vai ver que em todos os lugares que as pessoas vão, elas bebem. Se pudessem beber no trabalho, beberiam também. Ah, vou numa festa, bebe. Bom aniversário, bebe. Churrasco, bebe. Por que não beber antes de ir pra faculdade? Só pra ficar mais, né. Cheguei no lugar, tirei a garrafinha do bolso. Uns dois, três golinhos ali. Opa, já tô calibrado. Tranquilão. Eu venho só uma vez na aula. Por semana? Acho que pode ser uma boa ideia. Eu lembro que teve uma vez que eu tinha uma aula que eu odiava, que tinha dinâmica de grupo. Era uma disciplina de RH. E eu disse, nessa aí eu vou abacalhar. E toda aula de RH, a professora, ela dava dinâmica de grupo. Ela fazia aquelas questões lá, que tem na internet, inclusive, que... Ah, você está numa ilha e nessa ilha só pode salvar duas pessoas. Quem você salvaria? Tem um padre, uma prostituta, um assassino, um estrupador, uma pessoa com câncer, sabe? Só maluquice. Aí tu tem que se juntar com mais pessoas pra debater quem tu salvaria. Chato. Chato. Dinâmica de grupo. A dinâmica de grupo pra mim, em todas as situações, ela é uma espécie de... Incheção de linguiça. Comédia, por exemplo. Agora, acabei meu texto, interação com a plateia. O cara vai lá e começa a interagir com a plateia, negócio chato pra caralho. É, o cara começa a perguntar, como é que é o teu nome? Da onde que tu mora? Trabalha com o quê? Irmão, irmão, não quero falar de mim, não quero. Quero assistir tu falar dos outros. Fala do Bolsonaro, do Silvio Santos, da economia, de política. É isso que eu quero ouvir. Eu já estou vindo aqui pra esquecer a minha vida. O cara, ele faz o quê? Ele tem uns 40, 50 minutos de texto, mas ele decide que ele quer fazer uma hora e meia. Ele fica 40 minutos, meia hora, só interagindo com a plateia. Chato demais. O melhor momento pra se fazer uma dinâmica de grupo é depois que o pessoal bebeu, porque daí o pessoal ri de tudo. É por isso que o comediante deixa a dinâmica, a interação com a plateia, pro fim. Porque o pessoal já encheu a cara e vai achar graça de tudo. É que nem tava falando, tinha uma aula de RH que eu não gostava por causa da porra da dinâmica de grupo. Aí eu falei, quer saber? Vou beber uns dois golinhos antes de ir pra aula. Porque se a aula estiver chata, eu vou fazer ficar legal. Nem que seja só pra mim. Aí teve uma vez que a professora, ela fez uma dinâmica lá que era a seguinte. Olha você, eu quero que vocês escrevam num papel alguma tarefa pra pessoa da frente fazer. E daí, como eu tento pensar um pouquinho à frente, eu disse, ela pode estar querendo enrabar alguém, hein? Ela pode estar querendo enrabar alguém. Pode ser que ela esteja fazendo isso, pra quê? Eu vou lá e escrevo uma coisa escrota pra pessoa da frente fazer. E pode ser que seja eu que tenha que fazer aquilo. Então eu pensei na questão da empatia. Aí eu pensei, o que que eu vou pedir pra essa guria que tá sentada na minha frente fazer? Eu não posso pedir pra ela fazer uma coisa escrota, porque se chegar na hora e eu tiver que fazer o que eu escrevi no papel, não vai ser um negócio muito legal. Então eu vou pedir pra ela fazer uma coisa simples que talvez eu faria. Aí teve gente que escreveu no papel, pra pessoa bater os pés no chão. Outra escreveu pra pessoa fazer um polichinelo. Outra escreveu pra bater palmas, cantar um trecho da sua música favorita. Aí eu escrevi o que? Eu escrevi, ah, declame uma poesia aí. Que qualquer coisa, se fosse eu que tivesse que declamar uma poesia, eu ia declamar a clássica e famosa poesia da Batatinha Quando Nasce. Batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Eu fui no simples. Porque se caso outra pessoa tivesse que declamar uma poesia, como acabou acontecendo, ia poder declamar a poesia da Batatinha. Porque todo mundo conhece essa porra. Dito e feito, chegou na hora, era exatamente isso. Exatamente. Aí o cara que tava sentado atrás de mim, o que que ele escreveu no papel? Ele achando que eu ia fazer o negócio. Só que chegou na hora e ele teve que fazer. Que foi o quê? Dar aquele tchauzinho de Miss. Aí ele se fudeu porque ele teve que dar o tchauzinho de Miss. Aí como era meio que por sorteio, assim, todo mundo ia fazer isso daí. E como era por sorteio, eu fiquei por último. O que acabou até sendo o melhor. E daí eu fiquei pensando, putz, eu vou mandar da Batatinha, vou mandar da Batatinha, vou mandar da Batatinha. Só que nessa época eu tava ouvindo muito o Rogério Skylab. E o Rogério Skylab, ele tem umas letras... Assim, que incomodam algumas pessoas. Uma vez eu tava ouvindo o Rogério Skylab em casa, minha mãe quis conversar comigo pra... Por que que tu tá ouvindo essas coisas? O cara tem uma música que diz que vai no convento e que... Esperou as freiras passarem e... A primeira freira que passou, estrangulei. O cara tem uma música que diz que vai no convento e estrangular as freiras. Estrangulei, acho que é assim. Aí ele tem outras letras lá e tal, pra ver o nível das músicas do Rogério Skylab. Eu gosto. Aí eu disse, na última hora, quer saber, eu vou mandar um trecho, uma estrofe de uma das músicas do Rogério Skylab. Aí chegou a minha vez. Jonas, chegou a tua vez. Declame um poema. Eu disse... Tem certeza, professora? Lógico, tenho certeza sim, tu tem que fazer. Mas é meio pesado. É meio pesado, assim, a poesia que eu vou declamar. Olha, eu acho que aqui todo mundo é de maior. Todo mundo é maior de idade. Eu disse, tá, professora? Mas a questão é que é uma poesia meio suja. Ah, mas todo mundo aqui é de maior. Pode contar. Pode contar, tu não vai te escapar. Eu disse, tá bom. Eu mandei... Quando você fica apertado e a privada está toda imunda... Aí todo mundo começou a rir. Eu disse, não, peraí, peraí que não acabou. Não acabou. Deixa eu contar a segunda parte. Quando você fica apertado e a privada está toda imunda... O cocô bate na água e a água bate na bunda. Foi aquele misto de gente rindo com gente... Ah, que muso! Que isso! Que absurdo! Foi a poesia que eu decidi declamar. Saí do clichê ali, do clássico, da batatinha. E falei sobre a vontade de cagar, né? E a situação meio acada... O cara larga o tolete na água e a água respinga na bunda. É meio chato. Mas acontece. Pelo menos com quem usa a privada. E se eu não tivesse bebido uns golenho antes de ir pra aula, eu não teria interagido. Semestre passado também eu cheguei atrasado numa aula. Cheguei sete e meia. Aí fui na sala e tinha um recado lá dizendo que a gente ia ter uma palestra numa sala num andar de baixo. Aí eu cheguei lá e tinha um cara com tatuagem e brinquinho dando palestra. Comportamento organizacional, alguma coisa assim. Quem respeita um cara que está dando uma palestra cheio de tatuagem e com brinquinho? Aquela coisa toda lá. Eu já cheguei todo errado, né? Que já tinha umas duplas feitas, aquela coisa toda. E a dinâmica do cara era o quê? Campeonato de Paro Ímpar. E a piada final era o quê? A piada final ficaram dois caras pra decidir o título do Campeonato de Paro Ímpar. E como eu tinha chegado atrasado, eu não estava participando do Campeonato de Paro Ímpar. Então, eu fiquei só olhando. Fiquei só de plateia, telespectador. Aí a piada final com os dois caras na final foi a seguinte. O prêmio pros dois finalistas vai ser um jantar à luz de velas. Que foi isso? Oh, fuck. Aí isso já encheu a minha paciência e eu disse, quer saber, se continuar assim, eu vou sair. Eu vou embora. Aí ele começou a fazer outro campeonato lá. De dupla também. Vocês vão ter que adivinhar o número que a outra pessoa está pensando. Aí era tipo um campeonato de Paro Ímpar, onde cada pessoa colocava um número e tu tinha que ir calculando na cabeça ali o número que a outra pessoa tinha pensado. Tipo, a pessoa pensou cinco. Tu colocou três, a outra pessoa colocou três. Mas deu seis. Não era o número que a pessoa tinha pensado. Então ela não ia se acusar. Acho que deu pra entender, né? E era isso. Aí eu fui procurar uma dupla, não achei. Eu disse, quer saber, eu vou ficar boiando aqui na aula. Já são 15 pras oito. Ou seja, a palestra começou 15 pras sete. Já faz mais de 40 minutos que o cara está aqui só brincando de dinâmica de grupo. Não vou ficar. Isso aí. Isso aí. Talvez se eu tivesse tomado uns dois golinhos ali, de goró, eu tivesse ficado mais tempo e tivesse suportado aquela palestra chata pra caralho. Talvez seja por isso que as pessoas tomem um gorózinho ali nas festas, lógico, nos bares, em churrasco, reuniões familiares, que é pra sair da normalidade. Talvez o segredo seja esse. Sair da normalidade. Só tem que cuidar pra que isso não se torne um vício. Talvez o vício, ele seja uma maneira da pessoa fugir do que ela realmente é. Não, não posso ser assim o tempo todo, quer saber, gorózinho. Agora sim, agora sim eu tô mais alegre. Aí galera, tudo bem? Se uma pessoa passa por mim e diz oi, eu respondo oi. Agora se o cara tá meio alegrão, por ter tomado um gorózinho, o cara já responde diferente. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tô tranquilão. Como é que tu tá aí? Pô, tu viu o jogo semana pra caralho? Tu viu que bucha falando, caralho, que jogar assim? Porra! Era isso. Acho que eu vou tomar uns dois golinhos antes de ir pra aula. Oi, professor, eu te considero. Ele sabe que eu te considero pra caralho. Toda vez que eu venho pra faculdade, tem uns caras que ficam fazendo malabares no sinal. Enquanto o sinal tá fechado, os caras tão lá fazendo alguma atividade artística, fazendo malabarismo. Eu acho que os caras, esses caras, eles ganham no mínimo uns 70, 80 reais por dia. E tem a renda muito maior do que muita gente que tem o curso superior. Daí eles vão lá e fazem uns malabares, e começam a estender a mão pra pedir um dinheiro ali em troca do que eles fizeram. Isso se chama reconhecimento. E uma vez eu... eu bati o meu carro e acabou amassando um pouco. Inclusive, aconteceram algumas coisas aí nessa semana que eu vou falar num episódio aí mais pra frente. O meu cachorro morreu. Foi assassinado por um outro cachorro. E acabou acontecendo aí um acidente com um familiar meu. Então, foi isso que aconteceu nessa semana. Mas... Ah, inclusive eu acho que acidentes e mortes servem pra unir as famílias, pra unir as pessoas. Talvez o segredo seja esse. A morte venha trazer a união. Porque tem gente que está muito distante por muito tempo, e quando acontece alguma coisa, elas ficam curiosas em saber como a outra pessoa está, e aí elas começam a procurar. Quando uma pessoa morre, é a mesma coisa. Aí todo mundo se reúne no enterro. Sendo que quando a pessoa estava viva, as pessoas cagaram. Mas é isso aí, eu não vou falar isso hoje. Então, eu acabei... amassando ali o meu carro uma vez. Só que como não amassou muito, eu disse... Ah, qualquer hora aí eu mando arrumar. E até agora... não mandei. E toda vez que o cara termina os malabares ali, eu dou umas moedas ali, 50 centavos, 25, aquela coisa toda. E eu já estou até vendo o dia que o cara vai receber as moedas, vai passar pelo meu carro, vai voltar, vai bater no vidro. Eu vou abrir. Ele vai dizer, cara, pega aqui, pega aqui. Tá, mas por quê, cara? Pô, achei legal ali o que tu fez, pô. Maneiro. Não, não, cara, pega aqui e faz o seguinte. Não precisa mais dar. Não precisa mais dar. Toda vez que tu vem aqui, toda vez eu vejo que o teu carro está com a lataria amassada. Faz o seguinte, junta esse dinheiro que tu ia dar pra nós aqui, pra galera do Sinal, e reforma o teu carro. Faz a lataria, porque não dá. Tá feio demais. E pra encerrar, teve uma situação constrangedora que aconteceu. Porque às vezes eu estou muito entediado em casa e o cara precisa sair, precisa espairecer, como algumas pessoas dizem por aí. Então eu vim pra biblioteca da faculdade, que é um lugar tranquilo, tem silêncio, aquela maravilha. E o que que eu vim fazer? Eu vim estudar? Não. Eu vim assistir algumas séries na biblioteca. E aconteceu uma situação bem constrangedora, que foi o quê? Eu estou assistindo agora a série do Louis C.K., que o nome da série é Lui, e é foda a série, estou gostando de assistir. E se não me engano, no quarto episódio, ele faz uma apresentação lá, um show, um stand-up, e aparece uma guria, bem mais nova do que ele, e quer dar pra ele. No primeiro momento ele diz, ah, não vai acontecer nada, porque eu sou bem mais velho, e tu é nova, então já sei que não vai dar, não vai dar certo, aquela coisa toda. Daí ela diz, não, mas eu gosto de caras mais velhos. Aí ele vai lá e transa com ela. Só que, o que que aconteceu? Eu estava assistindo isso na biblioteca, e a biblioteca tem aquelas prateleiras, no meio, e em volta, assim, rente à parede, tem as mesas, e tem os corredores. E num desses corredores que eu estava, o cara fica de frente pra parede, e a pessoa que está no corredor, ela consegue ver o livro que tu está lendo, o que tu está fazendo, ela consegue ver o que tu está mexendo no computador, o que tu está assistindo. E daí o que que aconteceu? Quando eu comecei a assistir, não tinha ninguém, praticamente ninguém, na biblioteca. Aí começou a cena, entre aspas, de pornografia, da mulher sentando, em cima do Louis C.K., do nada, mas do nada, começou a aparecer gente. Nunca vi tanta gente junta, dentro da biblioteca. Quer dizer, quando eu comecei a assistir, não tinha ninguém. Aí começou aquela cena, entre aspas, de pornografia, brotou gente do nada. Aí enquanto as pessoas passavam, eu olhei assim pra uma delas, pra um grupo de pessoas, e vi que elas viram o que eu estava assistindo, e elas fizeram uma cara tipo de nojo, tipo, o que que esse tarado está fazendo, olhando isso aqui na biblioteca? Tarado, depravado. Eu senti as pessoas me julgando. Eu disse, ah, eu só estou assistindo uma série. Se elas soubessem o contexto do negócio, elas iam entender também. Mas não a imagem que as pessoas criaram de mim ali, provavelmente foi de que eu era um cara tarado e depravado. E que estava assistindo pornografia na biblioteca. Estava de fone de ouvido e tal, mas elas acabaram olhando pra tela e vendo aquela cena ali, e foi meio constrangedor. Só que eu disse, ah, se elas soubessem o contexto, elas iam entender. Tá, assisti ao quinto episódio, tranquilo, não teve nada de anormal. Aí no sexto episódio, ele vai fazer uma apresentação na Inglaterra. Aí acontece uma situação lá, onde um cara vai assaltar ele com uma arma, e um policial salva ele do assalto. Daí, quarta cena, ele está dentro do carro do policial, que o policial ia dar uma carona pra ele, pra ele ir pro aeroporto, ou ir pro hotel onde ele estava hospedado. E o policial começa a puxar um papo estranho. Você sabe que aqui onde a gente mora, sempre que alguém faz algo por uma pessoa, ela espera receber algo em troca. Aí ele... Como assim receber algo em troca? É, a gente espera receber algo em troca. Tá, mas como assim? Receber algo em troca? Tipo o quê? Aí o policial... Tipo um beijo. Aí eu... Caralho, não é possível, cara. Não é possível. Será mesmo? Será? Aí ele... Um beijo. É, um beijo. Aí... Começou a cena. Aí quando eu vi que ia rolar, não tinha ninguém ali, no corredor. Quando os caras começaram a se beijar, brotou gente de novo. Do nada! Aí nessa hora eu coloquei a mão na cabeça, assim, e disse, cara, não é possível que vai acontecer isso. E olhando, assim, pra tela com uma cara de tipo, what the fuck? Não é possível que isso realmente vai acontecer. E as pessoas passando, as pessoas passando e olhando. E a mesma sensação que as pessoas tiveram quando viram a primeira cena ali, de pornografia, entre aspas, eu tive quando elas passaram e me viram vendo aquela cena ali de... beijo entre dois caras. Eu fiquei... Cara, foda-se. Foda-se. Se eu fui carudo de assistir aquela primeira cena, eu vou ser carudo de assistir essa também. Então foi uma situação meio constrangedora que aconteceu aí. O mais interessante é que do meu lado, enquanto eu assistia a série, tinha dois caras discutindo pra caralho um assunto que parecia muito importante. Um projeto muito foda. Um projeto do caralho. Aí imagina no futuro. Esses dois caras dando entrevista porque se tornaram dois dos dez maiores milionários do Brasil e o repórter pergunta, onde vocês estavam dez anos atrás? Olha, nós estávamos na faculdade. Mais precisamente na biblioteca. E o que vocês faziam lá? Nós estávamos discutindo o projeto que nos proporcionou toda essa riqueza. Aí corta pra mim. Onde você estava dez anos atrás? Eu estava na faculdade. Mais precisamente na biblioteca. E o que você estava fazendo? Eu estava assistindo a série do Louis C.K. Ou seja, enquanto tinha dois caras discutindo ali um projeto muito foda, um negócio que talvez mudasse o mundo ou mudou o mundo, eu estava lá assistindo a série e vivendo aquela situação. E o episódio de hoje era isso. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.